A escola começou quando um relógio esquisito Entrou no curso dele e vindo do lado infinito Agora vem poderes e com eles faz bonito é o bem melhor Bem, 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 bem Se acaso encontrar o você vai se admirar Diante dos seus olhos ele vai se transformar Não sei a alienígena que bota pra quebrar é o bem melhor Bem, bem, bem Com seus poderes vai combater Os inimigos e vai vencer Ele não foge de medo ou dor Moleque muito irado seja onde for Bem, bem Bem, bem, bem Bem, bem Bem, bem, bem Bem, 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 bem Bem, 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 bem Bem, 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 bem Bem, 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 bem